Homens são presos tentando comprar um milhão em criptomoedas com notas falsas. E os críticos do Bitcoin, é claro, vão ao delírio, né? Eles devem pensar, será que existe algum crime aí realmente? Já que eles não acreditam que o Bitcoin seja dinheiro de verdade. Mas vamos entender melhor. O que é esse mesmo? Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro real? Pela Kamanay, é dinheiro real rapidinho. Saca da lotérica ou transfira para o seu banco. Link embaixo, clica aí. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, três homens foram presos em flagrante ao tentar comprar um milhão em criptomoedas usando notas falsas de R$ 100. O caso aconteceu nesta quinta-feira na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e publicado pelo G1. Outra parte da transação seria um corretor financeiro não identificado pela reportagem. E no entanto, ele mesmo suspeitou e acionou a polícia civil que chegou ao local antes que a negociação fosse feita. Um dos suspeitos, Antônio Vilela, já havia sido preso em 2009 também por falsificação de dinheiro. E mais tarde, em 2018, mesmo foi preso novamente com R$ 14 milhões em notas falsas, num incidente que envolveu aí uma troca de tiros com a polícia. Segundo as informações, os policiais afirmaram que Antônio Vilela, Fabiano Madeira e Fábio Lins Camelo estavam sob a posse de um milhão em notas falsas de R$ 100. E essa quantia seria a usada para comprar criptomoedas. No centro das notas, há uma impressão afirmando que as mesmas não possuem valor monetário, só que os criminosos cobriram essas notas com notas verdadeiras de R$ 100. A vítima era um corretor financeiro que realizaria a transação dentro de um carro na Praia de Botafogo. E desconfiado, mesmo ligou para a polícia civil, que chegou ao local antes que a negociação fosse feita. Os três suspeitos foram acusados por estaleonato e associação criminosa e não prestaram depoimento. E bom pessoal, essa é a facilidade que se tem para falsificar dinheiro. E em outras palavras, o dinheiro é uma tecnologia que morreu faz tempo. Hoje é impossível você falsificar um bitcoin e para isso você teria que mudar milhões de computadores no mundo simultaneamente para sequer tentar alterar um bloco. Essa é a diferença de um pedaço de papel e um ativo descentralizado. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!